Música Que beleza de horta, hein? A horta é sempre bonita E essa nossa aqui com a terra turfa preta É mais bonita ainda Eu estou aqui, ó, iniciando a semana na horta Onde eu mais gosto de estar e mostro pra vocês Falando em horta bonita Essa semana tivemos a visita aqui do nosso seguidor, o Neto Ele mora em Diadema, aqui estava ele e o José, parente dele Moram em Diadema, são natural do Piauí Estão aqui pra trabalhar, fazer negócio e voltar pra lá Ficou muito curioso nos produtos que a gente usa aqui Pra matar pulgão, mata-mato Veio visitar nossa horta aqui, foi lá na horta do Vavá Veio pegar umas dicas com o Vavá Sobre como combater o capim e truze Porque lá é o seguinte Ele me falou Que é muito escasso a mão de obra por lá Não tem gente pra trabalhar O pessoal tá mais velho, o pessoal mais novo Não liga muito e vamos e convenhamos Ninguém quer ficar agachado arrancando o mato da horta Então ele viu nossos vídeos lá, o Vavá usando o mata-mato Veio aqui pra pegar umas dicas com ele Eu acompanhei os dois lá, foi super legal Um abraço enorme pra você, Neto Valeu mesmo pela visita Eu acompanhei eles lá, ele deu uma volta pela horta Ficou encantado, não só com a terra aqui Mas com a quantidade que o pessoal planta aqui de cebolinha E de tudo que dá, que vai pra mesa de vocês Aproveitando esse embalo Falando do Neto aqui Tô com uma cola no meu bolso Vou mandar um abraço pra todo mundo Já pra pagar o abraço que eu devo pra um monte de gente Jairus, tamo junto hein Nosso seguidor Nato aí Há mil e anos Um abraço pra você também Jairus Agora aqui ó, vamos começar Um alô primeiro pro nosso seguidor Edilson Lima Ele é lá do Pará, da cidade de Marabá Mas é longe hein Rapaz ó, um abraço enorme pra todo mundo do Pará Um abraço enorme pro Edilson de Marabá Da cidade de Marabá no Pará Tamo junto aí hein Um abraço também pro nosso seguidor Ramiro Ramiro, faz tempo que eu tô pra mandar esse abraço pra você ó Tô pagando hoje Vamos lá, tem mais aqui também Um alô também pro Alexandre Moura Ele é lá do interior do Ceará A semana retrasada tivemos a visita do Tico Que é lá de Juazeiro do Norte no Ceará Terra do Padinciso Muita gente do Ceará acompanha a nós Um abraço enorme pra todo mundo do estado do Ceará Tamo junto Um abraço também pro pessoal da cidade de Alcobaça na Bahia Que vira e mexe tá lá no meu YouTube falando Barcão, manda um abraço pra nós aqui de Alcobaça e tal Um abraço pra todo mundo de Alcobaça E aproveitando falar do YouTube também Quero agradecer os 83 mil inscritos do nosso canal ó Tamo junto O Agronócio tá aqui por conta de vocês Valeu De coração Bora lá pra mais abraço aqui Agora um alô pro Ariel Veloso Ariel, tamo junto Vem com nós Um abraço também pra... O Anael Lá do Paraná Do estado do Paraná Adoro Paraná Pô, tem uma família da minha mulher que é paranaense Um abraço pra todo mundo aí do Paraná Lá é os pés vermelhos Mandaguari, Marinal Pra aqueles lá de lá Vamos lá de novo aqui também Um abraço pro Alexandre Boa, esse daqui é um abraço especial pro Alexandre Ele é lá do Paraná Ele era aqui de Campinas, interior de São Paulo Não é muito longe de nós aqui Foi lá pro Paraná Lá Começou a tocar uma horta que ele tinha muita experiência aqui Como não tem mão de obra lá Ele fez o que? Fez um esquema hidropônico Caseiro Que foi ele mesmo que fez Ele mesmo que implantou Então, um abraço enorme pra ele Lá do Paraná Faz tempo já que eu converso com ele Mandou umas fotos do trabalho dele lá Que eu vou mostrar pra vocês aí, ó Um abraço enorme Aí Alexandre É isso mesmo, Alexandre Meu segundo nome Marcos Alexandre Gente Tamo aí Aproveitando que eu tô aqui na roça do Rogério Vamos dar uma Uma volta aqui pela roça dele Pra mostrar pra vocês como tá bonito O Rogério é trabalhador Um abraço pro Rogério também Toda vez que eu venho aqui Ele não tá, tá trabalhando, tá fazendo não sei o que O rapaz é trabalhador demais E é assim que a gente tem que dar valor No trabalhador mesmo Vamos dar um giro por essa horta aqui Aqui ele tem Salsa plantada Repolho Cebolinha E tá colhendo já, ó Canteirinha aqui já Tirou o massa Tem coentro também Novinho E crescendo Aqui Passou a inchadinha Aqui do lado Ainda não Mas o mato tá seco Talvez tenha passado o ar falando Mas ó Tem uns canteirinhos de coentro aqui também Aqui pro fundo da roça Mais cebolinha Colhida já, ó Já tá rapando os canteiros Tem só um pouquinho ali no fundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa parte aqui Ele já passou inchadinha, tá vendo? Essa daqui não Mas ó, uma dica pra vocês Tá vendo o mato pequenininho? Ele já chega limpando Dá bem menos trabalho E rende muito o seu serviço na roça Rende muito mesmo O segredo é não deixar o mato tomar conta A couve aqui também Ele tá passando inchadinha Passa inchadinha Chega até no pé da couve E por último aqui A plantação de couve e manteiga que ele tem São bastante canteiros aqui Lembrando que essa couve e manteiga É a que eu mando muda pra vocês Essa dele aqui tá novinha Mas ó, tá vendo? Ela novinha Já começa a dar os brotinhos de muda Eu espero crescer um pouquinho mais Até esse tamanho aqui E arranco daqui mesmo Pra mandar pra vocês Aonde você precisar E eu puder mandar Então, se interessou aí Pela essa couve e manteiga maravilhosa De roça que você pode ter aí E nunca mais perder Porque ela sempre vai dar uns brotinhos Se você fizer o manejo correto dela Você vai ter couve aí Forever Na sua horta Chama nós aí na descrição Tá passando aqui o nosso contato Chama lá no WhatsApp Quer trocar ideia com nós? Chama no WhatsApp lá Vamos bater um papo Vamos trocar experiência O que eu puder fazer Pra ajudar vocês Eu faço O que eu puder comprar aqui E mandar pro lugar Que você não consegue encontrar É só me chamar lá Que a gente bate um papo legal E faz negócio Tá bom? Te convido a seguir Nossas redes sociais Arroba o agronoss Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo no Twitter também Então, vem com nós Um abraço pra você E ó Boa semana Tamo junto Calorzinho hoje na roça Tá quente Frio e quente Frio e quente A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA